Fala aí pessoal, estamos começando mais uma semana aqui do treinando em casa com casa Nessa semana nós vamos treinar exercícios para membros superiores com o auxílio de uma garrafinha de água Espero que vocês divirtam sair com os três primeiros exercícios que eu selecionei para essa segunda-feira Para a gente aquecer os membros superiores Aí, treinando em casa com casa Para o nosso primeiro exercício vamos fazer uma rotação externa, uma circundação com o nosso ombro Rodando para trás 10 vezes e rodando também para frente por 10 vezes Para o nosso segundo exercício de aquecimento vamos abrir e fechar os dedos Abra bastante e feche os dedos também com muita força Para o nosso terceiro e último exercício vamos puxar a ponta das mãos para o nosso lado Com a palma da mão virada para baixo Segura 20 segundos de um lado, segura também 20 segundos do outro lado Fechando assim os nossos três exercícios do dia E aí E aí E aí E aí E aí